Segundo o relatório, você tentou assassiná-lo em três ocasiões. Por envenenamento usando uma substância impossível de ser detectada no exame de urina. O seu marido percebeu, prestou queixa e o Dr. Donadio decidiu te enviar imediatamente pra cá. Isso tudo é falso. Me diz uma coisa, foi você que preparou o veneno? Eu não saberia como fazer. Estranho. Você não é formada em ciências químicas? Me diz uma coisa, doutor. Se por acaso um dia eu precisar operar os meus ovários aqui, por exemplo, seria você que faria cirurgia? Com certeza não. Que estranho, você não é médico? Minha especialidade é outra. Pois a minha especialidade também é outra. Não deveria acreditar no relatório. Deveria acreditar em você? Eu não estou aqui por uma sentença judicial. Eu não fui acusada em nenhum tribunal. Nem admitiu o Dr. Donadio ter feito o que eu não fiz. Da mesma forma que eu nunca vou admitir estar doente, eu fui sequestrada. Isso é uma armadilha. De quem? Do Eliodoro. Eu não tenho nenhum motivo para querer envenená-lo. Queria poder dizer o mesmo dele. Você está insinuando que seu marido tentou envenenar você? Estou. 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 Estou.